Música 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 Se a glória, aleluia. Se a glória, aleluia. Se a glória, aleluia. Vamos lá. Jesus, 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 Jesus. Se a glória, aleluia. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não temora a esperança do que lo que o conheço. Não temora a esperança. Não temora a esperança. Não temora a esperança. Mama é esperança do que o que o conheço. Jesus é Jesus Se a cruz da luz Jesus é Jesus Se a cruz da luz Se a cruz da luz Jesus, Deus, 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 Deus Jesus Aleluia Se piscina malas Se piscina malas Se piscina malas Jesus Se a si Dangalo Aleluia Se piscina malas Ele pasar Pire Se piscina sababete Se piscina palas aste Se piscinaT Aleluia Se piscina Are pennalo Amém. Amém.